Já vou resgatar aqui. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Palmeiras campeão. Palmeiras campeão, né? Brasileiro. Não, não é campeão, acho que ainda tem chance pro Flamengo. Ah, Ligão, pelo amor de Deus, porra! Não dá. Eu acho que ainda dá. Você viu a tabela do campeonato? Não, eu vi a tabela e eu tô ciente do que eu tô falando. Não, não, é brincadeira, é brincadeira, velho. Não, essa poção aí que você tomou aí tem outra parada aí. Impossível. Tá dodô, hein, velho. Tá dodô, hein. E eu ainda digo mais. De todos os campeonatos que o Abel ganhou, esse foi o mais fácil. Mas sim, fácil. Mas é que ele ainda não ganhou, né? Tudo bem, quer dizer... Vamos lá, o Mules, lança aí. O Mules tá escutando? Tá, lança a enquete então aí. Palmeiras já é campeão brasileiro? Manda aí, por favor, tá bom? Se não der 100%, não é campeão. Mas assim, sem seu personagem, Flamenguista. O Flamengo é campeão. Esse aí que habita no seu coração neste momento. O Flamengo é campeão. O Flamengo é campeão, o Flamengo é campeão, pô. Tem chance? Com certeza. Ah, Ligão, não tem, né? Nem o nosso querido Mr. Dorival acredita ali. Tá botando o time reserva já. Já não acabou. É Mateusão no ataque. Nossa, dá muito, dá muito. É Mateusão. Nossa, não dá nem fudendo. Tá em desagradagem? Ele não tinha feito a conta, é isso? Que honra! Não é seis pontos, entendeu, cara? Olha a cara dele. Nem antes. Parabéns aí pelo Campeonato Brasileiro 2022. Realmente essa daqui não dá pra ninguém. Não, e assim, a regra é clara. Se você vê que quem tá disputando o Campeonato Brasileiro com você é o Internacional, você já ganhou. É. Né? Ô Igor, é só pra falar, é só pra falar. Palmeiras joga hoje, tá? Então isso aí pode ter mais três. É, mais três. Não, não, pode. É contra quem? É contra o Juventude. Não, Juventude não. Atlético Goeriense. Também, mole. Tá assim. Então, parabéns Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro de... 2022. A luz verde ou é a luz vermelha? Vermelha. Essa porra dessa luz aí. Não, não. A luz... É bem, ganha o Palmeiras. Tão olhando pro Palmeiras que tá na frente, irmão. E tava no 1, Palmeiras. E o Flamengo vermelho tá no 4. Isso é isso, irmão. É, e é curioso que eu nunca vi essa luz verde acesa. Eu nem sei o que ela significa. Eu também não sei o que ela significa. Palmeiras em primeiro. É o significado. Segue o meu pau, né? É, não tem como, cara. O Nicolas tá daquele jeito já. Tá, o moleque tá louco. E aí, assim, é aquela parada. A única esperança que eu digo é que o Flamengo não tá nem tentando. Tava com o time reserva. Então, vamos ganhar. Tem que ganhar o que a gente... Não, e assim... É quarta-feira. Não tá nem tentando Marinho e Vidal amistosamente ali. Vamos bater pênalti no Vamo. Temos aqui. Telecom o Cambiar, papi. Telecom o Cambiar, papi. O Marinho falou Cambiar o caralho, irmão. Não sei o que é isso. Só me dá a bola, velho. Ele meteu essa? Mandou, mandou. Deu certo, né? Porque ele bateu. Bateu e fez. Isso que importa. Fiquei com um pouco de cagasso. Se esse cara é com o Davidson, voltou alguma coisa? Não. Foi tranquilo. Não, caguei. Vocês viram o que o Davidson falou? Não. Tava olhando pro banco, assim, do Flamengo e falou assim... Ué, cadê o Andrés? Nossa, esse cara é muito piroca. Ele é muito piroca. Mas aí, mas eu gostei. É isso mesmo. É isso mesmo. O David pica, tá? Porque na hora que a gente quer zoar lá, tem que poder também, pô. Então tá certo. Pois é. E aí, né, a gente... A única esperança que eu tinha do Palmeiras entregar esse campeonato foi quando ele foi eliminar na Libertadores. Eu falei, agora pode ser que desande. Era assim, a única esperança. Mas não. Aconteceu o que era previsto. O que era previsto. Que agora que não tá mais lá, tá aqui. Vamos jogar isso aqui. E assim, cara, a facilidade que o Palmeiras tá ganhando jogos é uma coisa, assim, que puta merda, cara. A facilidade é tamanha que eles tão podendo até botar o Hendrick. Vocês viram que ele estreou, né? O Hendrick estreou. Só que não fez gol. Nossa, e podia ter feito, hein? Perdeu o gol pra caramba. Não, o pessoal deu uma cornetada falando que ele podia ter passado uma das bolas lá. Ah, mas ali, foda-se. Impondação, né? Você gosta quando ele passa a bola, Caio? Mas ele não é nove? Ele não é nove? É. Ele é... 16. Tá, mas a posição não é de nove? É nove que passa a bola? É. É. É caixa. Aí é caixa, não tem como. Ele broca. Ele não acorda 20 de semana, rapaz.